Grande parte das mulheres estão há anos travando uma luta contra um inimigo em comum, o excesso de peso. Elas querem emagrecer, elas tentam emagrecer, mas elas simplesmente não conseguem se livrar dele. E sabe por que elas não conseguem? Porque elas simplesmente não podem. E talvez seja isso que nenhum profissional da área tenha te falado, que talvez você não possa emagrecer. Não que eles tenham feito isso por maldade ou algo do tipo, mas porque a grande maioria deles sempre foi instruído a tratar o peso, o ganho e a perda dele, apenas considerando a relação corpo-comida. Na teoria parece muito fácil, né? Só ingerir menos caloria do que eu gasto, praticar atividade física e pronto, tá tudo certo. Mas quem luta contra o excesso de peso comprova que, na prática, a coisa não é tão simples assim. Você recorre às mais variadas dietas, a todos os tipos de treinamentos e exercícios que existem. Remédios que, muitas vezes, podem até te fazer mais mal do que bem e, em alguns casos, recorrem até às cirurgias invasivas. Nada contra elas, tá? Quero deixar bem claro. Mas sabe os motivos que te levaram a engordar? Então, eles não cortam isso durante a cirurgia. Então, não é de se estranhar que grande parte dessas pessoas, elas voltem a engordar, mesmo depois de terem feito a cirurgia. Mas é isso que a sociedade prega, certo? Não gosta do seu corpo? Corta e costura um novo. E agora você deve estar pensando, ah, então você é contra esses métodos? Não sou contra. Eu só quero te mostrar que, se tratasse apenas de uma questão física, em meio a tantos métodos disponíveis, pelo menos um deles deveria se mostrar efetivo, né? Então, todos que pudessem pagar por ele, naturalmente estariam magros. Mas o que eu quero te falar é que nenhum desses métodos funcionará enquanto você estiver lutando a guerra errada. Além de todos esses métodos terem eficácia comprovada e de haver milhares de casos de sucesso, os profissionais normalmente costumam ser competentes e comprometidos, desde o nutricionista até o personal trainer. Todos eles estão nessa guerra do emagrecimento, porque pessoas que nem você tiveram a humildade necessária de pedir ajuda quando entenderam que não conseguiriam resolver esse problema sozinhos. E você já deve ter visto a comprovação disso em anúncios, posts, amigos e diversas outras pessoas que estão mudando de vida por conta desses métodos. E talvez nesse momento surja um questionamento na sua cabeça. Por que será que só você não emagrece? Por que será que mesmo depois de ter feito tantas dietas, chás, exercícios, estratégia, justo você não conseguiu vencer essa guerra contra a balança? Se tantas pessoas conseguem, por que justamente o você não? Por que essa guerra contra a balança que você está vivendo está transformando aliados ocultos em inimigos públicos? O excesso de peso é tratado como um inimigo, mas na realidade ele é um aliado. Ele é um aliado em uma guerra muito mais profunda que você vive hoje e ainda não sabe. E por ser um aliado, embora talvez você não aceite tão bem essa ideia, a verdade é que parte de você não quer emagrecer. Calma, você não está sozinha nessa. Um terço da população mundial está obesa ou acima do peso. Ou seja, pessoas que, como você, estão travando essa guerra nesse exato momento que você assiste esse vídeo. E eu não vou ser injusto de falar que parte de você não quer emagrecer sem te explicar isso. Nesse momento, eu vou apresentar a você a parte de você que não quer emagrecer. Talvez você não saiba, mas quem briga com a balança tem mais problemas relacionados a sentimentos e emoções do que, de fato, à saúde. É claro que o excesso de peso oferece riscos à saúde. Eu não tenho a pretensão de negar isso. Entretanto, grande parte do sofrimento, na verdade, está nos sentimentos. Sentir-se incapaz, sem força, julgada, fora do padrão, sem valor, menos atraente, sem força de vontade e até mesmo vítima de gordofobia. Os relacionamentos que essas pessoas insistem em manter oferecem a elas um sofrimento muito mais agudo do que problemas de saúde. Existem muitos estudos sobre o fardo psicossocial de estar acima do peso. Porque o fato de as pessoas com sobrepeso serem associadas à preguiça, à incapacidade e à falta de amor próprio gera muito estresse sobre elas. E esse estresse é responsável por agravar ainda mais o excesso de peso. Como disse o psicólogo Yuri Buzin, diretor do Centro de Atenção à Saúde Mental e Equilíbrio, em uma entrevista à revista Saúde. Internalizar essa ideia de que estar obeso é sinônimo de preguiçoso, incapaz e pouco atraente, abala o estado emocional, o que favorece, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Isso dispara em todas essas pessoas episódios de fome emocional, uma vez que elas se sentem em risco, tristes e sozinhas. Com frequência, uma pessoa que sofre esse tipo de preconceito sente-se abandonada, solitária e em risco. Isso agrava ainda mais a relação emocional com tudo, com a comida e com ela mesma. Na grande maioria das vezes, essa pessoa nem quer emagrecer por si própria. Ela busca fazer isso por conta das outras pessoas. Lembra que eu falei sobre os relacionamentos? Então, ela faz isso por conta do corpo que ela acha que deveria apresentar aos outros para se sentir normal e encaixada, nos grupos sociais e nos ambientes nos quais ela precisa circular e nos quais ela sente que necessita participar. E é por essa razão que existe uma parte de você que, no fundo, não quer emagrecer. Não se importa com o excesso de peso e, na realidade, talvez até prefira estar assim. Ou melhor, uma parte de você precisa desse excesso de peso e não será convencida do contrário facilmente, porque está lutando pela sua sobrevivência e encontrou nos quilos extras o único aliado fiel na luta emocional para resistir perante aquilo que lhe é exigido nos ambientes que frequenta e nas relações que mantém. Como você já deve ter percebido ao longo desse vídeo, o excesso de peso não é uma questão matemática de contagem de calorias ou de escolher a dieta e o treino certos. Emagrecer é um problema e uma dor muito mais profunda do que os olhos podem ver. Você quer emagrecer, e eu acredito nisso, tá? Mas você tem que concordar que uma parte de você não deseja isso. E está na hora de entender justamente o motivo. E saiba, ele tem a ver com a função do excesso de peso na sua vida hoje e em sua sobrevivência. Guarde muito bem essa frase. O excesso de peso tem uma função. Seria covardia da minha parte dizer que uma parte de você, no fundo, não quer emagrecer e não te ajudar a resolver isso, certo? Existem três razões que fazem com que as pessoas não consigam emagrecer. Ou melhor, três funções que o excesso de peso pode estar cumprindo na sua vida hoje. Proteção, destaque e força. Essas são as três funções do excesso de peso na sua vida. Grave bem essa palavra. Função. A pessoa que tenta emagrecer e não consegue, ela vive uma guerra constante contra o peso. Sem saber que, na realidade, o inimigo que ela insiste em atacar é, na verdade, um aliado de vida que oferece proteção, destaque ou força mental e física que ela necessita para sobreviver. Sempre que o peso começa a ir embora, as armas de sobrevivência que o excesso de peso oferece começam a fazer falta. E parte da pessoa que não quer emagrecer pede ajuda a esse aliado, que volta a oferecer, de forma inconsciente, a proteção, o destaque e a força que, por enquanto, só foram encontrados no excesso de peso. Essa pessoa é você? Talvez seja. Agora, imagine o seguinte. Imagine que você vai em uma loja, pega uma roupa com o tamanho duas ou três vezes menor do que eu costumo pegar, se olha no espelho, se sente bem, se sente leve, menor e muito mais atraente. O que muda para pior na sua vida se fosse assim? Nesse momento, talvez você não consiga responder essa pergunta tão bem, porque parte de você ama essa ideia e a outra odeia. Qual dessas duas partes você acha que é mais forte? Se você está vendo esse vídeo e ainda não tem as medidas que imaginou, nós podemos concluir que parte de você que se aliou ao excesso de peso para receber proteção, destaque ou força, pode até não ser a mais forte, mas é a que está vencendo, por enquanto. Todos esses problemas que você vive aí dentro da sua mente estão diretamente refletidos no seu corpo. Por isso, nós do Corpo Explica desenvolvemos um método chamado análise corporal. Um método que já ajudou centenas de pessoas a perderem 10, 20, 30 e até 100 quilos. E detalhe, sem precisar de dieta ou exercício para isso. Nós vamos justamente na causa do problema, não no tempo que você passa fazendo exercício na academia ou na quantidade de comida que você coloca dentro do prato. Nós resolvemos os problemas que acontecem fora dele. E se você tiver assistido esse vídeo atentamente, já conseguiu entender que é justamente o que está fora do seu prato que te impede de emagrecer. Exclusivamente durante essa semana, nós estaremos fazendo uma campanha de emagrecimento, na qual te ajudaremos a identificar qual a função do excesso de peso que está presente na sua vida, para que você finalmente consiga se livrar desse excesso de peso e deixar de se sentir frustrado, achando que isso funciona com todo mundo, só não com você. O primeiro passo agora depende de você. Clique no link da nossa bio e garanta agora mesmo a sua análise corporal para finalmente conseguir sair dessa guerra e perder o peso que você tanto sonha. Caso não queira dar o primeiro passo em direção ao seu emagrecimento agora, tudo bem. Estaremos aqui a semana toda para te ajudar a entender os motivos que te impedem de emagrecer para que você finalmente consiga perder esse peso com qualquer dieta. Inclusive com nenhuma delas, se assim você quiser. Acredite, o que tem dentro do seu prato te enche. Mas não te prende. E nós queremos te ajudar a se preencher, para que você consiga ir para a vida. Mas agora, uma vida mais leve.